Ó, e Blakes, tá gravando? Tá gravando, viado? Pode soltar? Então vai! Na brisa do beck eu vou botando nela Sem piedade dessa cinderela Bota o que bota na xereca Aqui no Elipa você sabe é sem amor O Furi te pega e te deixa de pé na bamba Aqui no Elipa você sabe é sem amor O Blakes te pega e te deixa de pé na bamba Aqui no Elipa você sabe é sem amor O Blakes do beck eu vou botando nela Sem piedade dessa cinderela Bota o que bota na xereca Aqui no Elipa você sabe é sem amor O Furi te pega e te deixa de pé na bamba Aqui no Elipa você sabe é sem amor O Blakes te pega e te deixa de pé na bamba Lada queimado, essa vogueira não tem competência Só subem o que bota na xereca Só manda a origem Lada queimado, essa vaga é sem amor O Blakes do beck eu vou botando nela Virei internacional, agora eu só comi o pão Gata o reino de suco, 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 suco Paz, 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 paz Pai, te prendo, plain, caldo, comi, zuco, suco Paz, me suco, paz, me suco, paz, me suco, paz, me suco Yo, DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Na brisa do beck eu vou botando nela, sem perdão nessa cinderada Boto que boto na xereca Tô aqui no rei líquido pra você saber sem amor O Furi te pega e te deixa de pé na barba Tô aqui no rei líquido pra você saber sem amor O Blakes te pega e te deixa de pé na barba Pra quem mandou se envolver com os verões e aqui de santa Pra quem mandou se envolver com os verões e aqui de santa Pra quem mandou se envolver Lança as pura porra, só manda ela um original